Música Os pescadores artesanais que vivem da pesca na bacia do Rio Doce, onde foram despejados restos de minérios por causa do rompimento de barragens na cidade de Mariana, Minas Gerais, já podem pedir o seguro defeso nas agências da Previdência Social. O benefício começa a ser pago no dia 1º de dezembro e tem o valor de um salário mínimo. A relação dos municípios que vão receber esse benefício está disponível na internet, na página do Ministério do Trabalho e Previdência Social. De Brasília, Leandro Alarcon.